Raros diretores conseguiram de forma tão feliz aliar o sucesso comercial de público com o sucesso de crítica e prêmios mundo afora, como fez o Steven Spielberg. Mas não é só isso, o Spielberg também tem uma habilidade ímpar de conseguir transitar entre os mais diversos gêneros, do suspense de encurralados até o musical, como ele vai lançar neste fim de ano com o remake de Amor Sublime Amor. Toda essa versatilidade e sucesso foi reconhecida no Oscar da categoria de melhor direção com sete indicações e duas vitórias, em 94 por Alice de Schindler e em 99 por o resgate do soldado Ryan. Por isso, eu trago agora uma análise dessas indicações, qual foi a pior delas e a melhor, e também qual produção ele merecia ser indicado ao Oscar, mas não foi. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cine 7 aqui no YouTube. Antes de começar, você já sabe, se inscreve e ativa as notificações aqui no canal. As segundas e sextas têm vídeos sobre o Oscar, as quartas, podcast, e as quintas, Cineclube Olhar do Norte, com um debate ao vivo sobre o melhor do cinema brasileiro e amazonense. O verdadeiro abismo separa esta pior indicação do Spielberg ao Oscar das demais nomeações dele. Em Lincoln, o diretor até capricha na excelência técnica em um drama de época belíssimo, mas comete um pecado da maioria dos seus dramas mais adultos. Romantizar demais uma história densa e idealizar o seu protagonista. No caso, o ex-presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Em 2013, ele até chegou forte, com possibilidades reais de conseguir a terceira estatueta. Porém, durante a temporada de premiações, ele foi perdendo o terreno. Quem saiu vencedor foi o Ang Lee de As Aventuras de Pi. Um resultado justo, ainda que os demais concorrentes também não fossem tão empolgantes assim. Junto com Jurassic Park, Caçadores da Arca Perdida é o filme mais divertido da carreira do Steven Spielberg. E ele foi justamente nomeado pelo filme em 1983. Somente pela sequência inicial imortalizando Indiana Jones e Harrison Ford na história do cinema, o Spielberg já merecia a nomeação. O diretor segue na mesma levada ao longo do restante da trama, criando um filme que todo diretor de ação gostaria de fazer, mas raramente foi alcançado por centenas ao longo de décadas. A academia, infelizmente, não quis fugir do padrão e resolveu premiar o apenas correto trabalho do Warren Beatty em Rats. Nunca o Steven Spielberg teve uma abordagem tão madura em um dos filmes adultos dele como Munique, filmaço pelo qual ele foi indicado ao Oscar em 2005. Longe do maniqueísmo, o diretor aborda com sobriedade o histórico conflito entre judeus e palestinos, a partir da tragédia ocorrida nos Jogos Olímpicos de 1972. Além de ser um ótimo thriller, o Spielberg consegue permear Munique de um espírito de derrota para os dois lados, de muitas perdas e supostas vitórias a preços terríveis. Apesar de eu adorar esse trabalho do Spielberg em Munique, e também, diga-se de passagem, do George Clooney em Boa Noite, Boa Sorte, não tinha como aquele Oscar não ser do Ang Lee pelo trabalho fantástico dele em O Segredo de Brookback Mountain. Depois de ter sido esnobado de maneira até cruel por Tubarão, o Spielberg finalmente conseguiu a primeira indicação da carreira em 1978, pelo fantástico Contatos Imediatos do Terceiro Grau. A ficção científica mostra um Spielberg mais sofisticado na condução da trama e fazendo seu melhor filme tecnicamente daquela época. Apesar de um ritmo mais lento, o diretor segue mostrando ser um mestre na capacidade de criar cenas de ação e realizar aventuras de alto nível. Ele acabou perdendo o Oscar para o Woody Allen de Annie Hall. E aí, cá entre nós, também não tinha como competir. O segundo Oscar da carreira de melhor direção do Steven Spielberg veio em 1999, com o excelente O Resgate do Soldado Ryan. Apesar do miolo da trama ser arrastado e o patriotismo exagerado norte-americano incomodar, o Spielberg realiza uma proeza histórica ao recriar à perfeição o desembarque das tropas aliadas na Normandia. Nunca a guerra tinha sido tão visceral e violenta como vemos naqueles primeiros 25 minutos de O Resgate do Soldado Ryan. Para completar, a batalha final é de uma tensão que só um gênio do cinema é capaz de oferecer. O sucesso de público absoluto por onde passava ET ou extraterrestre foi mais uma indicação da carreira do Steven Spielberg. Dos filmes de fantasia do diretor, nenhum conseguiu equilibrar tão bem a dose de aventura com humor e drama na medida certa como ET. Partindo da habilidade de trabalhar com crianças, o Spielberg cria uma fábula sobre amizade e tolerância capaz de emocionar qualquer pessoa ao redor do planeta. Para completar, somos brindados com a inesquecível cena da bicicleta, sequência que traduz a batida expressão, a magia do cinema. Novamente, a academia foi protocolar e resolveu dar o Oscar para o Richard Altenborough, do correto Gandhi. Cá entre nós, não colocar a lista de Schindler em primeiro lugar nessa lista era praticamente impossível. Através da dimensão épica da recriação precisa do horror dos campos de concentração do holocausto judeu pelos nazistas, o Spielberg dimensiona para todas as gerações uma das maiores tragédias já cometidas pela humanidade. É uma obra-prima com importância muito além do cinema, com também um caráter histórico e humanístico fundamental. Agora, de tantos grandes filmes que o Spielberg fez, qual foi a maior esnobada da carreira dele? Eu adoraria citar Jurassic Park, que para mim é um dos meus filmes favoritos. Ou também Minority Report, uma ficção científica, para mim o melhor filme do Spielberg dos anos 2000. Porém, não tem como não citar aqui, é claro, Tubarão. A indicação por Tubarão era merecida somente pela sequência inicial, uma das mais memoráveis de Hollywood. Mas não é só isso. A criatividade dele nos bastidores e toda a repercussão causada na época, dando o pontapé inicial à era dos blockbusters, foram marcas deixadas pelo Spielberg no cinema americano. Tubarão chegou a ser indicado em melhor filme, porém, direção o Spielberg não teve vez. Para fazer uma espécie de advogado do diabo aqui, o Oscar da categoria foi o mais disputado de todos os tempos. Reuniu cinco monstros do cinema mundial. Federico Fellini, Stanley Kubrick, Sidney Lumet, Robert Altman e o vencedor por Um Estranho no Ninho, o Milo Osforman. Porém, ainda assim, tinha espaço para o Spielberg. E eu tiraria, com pesar no coração, o Fellini, de Amacorte. É isso, senhoras e senhores, esse foi mais um vídeo do Cineset aqui no YouTube. Sexta-feira, meio-dia, horário de Brasília, eu continuo analisando as indicações de grandes nomes do cinema mundial ao Oscar. E o escolhido da vez é o Robert De Niro. Então a gente se encontra, até a próxima. Tchau!